Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, a sessão desta quinta-feira, dia 6 de dezembro. Em votação, projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Toigo, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento da produção de suco de uva pró-suco e cria o circuito caxiense do suco de uva. É encerrado o registro dos votos. Vereador Kiko Girardi, voto favorável. Vereador Edson da Rosa, voto favorável. É encerrada a votação. Projeto de lei número 141, barra 2017, aprovado por unanimidade.